A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a ação judicial que deflagra o controle de constitucionalidade abstrato com o propósito de forçar o poder público a praticar um ato necessário para que a observância de uma norma constitucional seja assegurada. Vamos compreender. Visualize o contexto em que exista uma norma constitucional e que a observância dessa norma constitucional dependa da prática de algum ato por parte do poder público. Ou seja, enquanto o poder público não praticar um determinado ato, essa norma constitucional permanecerá sem qualquer efetividade prática. Por exemplo, uma norma constitucional estabelece que os servidores públicos têm o direito de greve desde que a greve seja realizada exatamente nos termos e limites definidos em lei. Note que é necessária uma lei definindo esses termos e limites do direito de greve dos servidores públicos. Ocorre que o poder legislativo simplesmente não edita essa lei definindo os termos e limites do direito de greve dos servidores públicos. Ou seja, o poder legislativo não edita a lei regulamentadora. Se a greve dos servidores públicos somente pode ser realizada nos termos e limites definidos em lei, ao menos em tese, enquanto não houver lei definindo esses termos e limites, essa greve não poderá ser realizada. Dessa forma, a norma constitucional permanece sem efetividade em razão de uma omissão quanto ao dever constitucional de legislar. Veja ainda outro exemplo. Uma norma constitucional estabelece que o analfabetismo deve ser erradicado. Suponha que o poder executivo simplesmente não crie e não execute nenhum programa de políticas educacionais. Com essa omissão do poder público, a norma constitucional sobre a erradicação da pobreza permanece sem efetividade em razão de uma omissão quanto ao dever constitucional de adotar uma providência de indoleada administrativa para erradicar o analfabetismo. Contra essas situações, ou seja, contra essas omissões inconstitucionais, existem duas vias cabíveis para solucionar o problema. O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O mandado de injunção é um tema que será aprofundado em outro momento, mas basicamente é uma ação judicial de controle concreto cujo objetivo é possibilitar que uma pessoa ou um grupo de pessoas consiga exercer o seu direito constitucional mesmo diante de uma inércia legislativa do poder público. Em outras palavras, o mandado de injunção serve para possibilitar que uma pessoa ou um grupo de pessoas consiga exercer o seu direito constitucional mesmo na situação em que o poder legislativo não edita a lei regulamentando a matéria, ou seja, mesmo diante da inércia legislativa. Por outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação judicial de controle abstrato, de modo que não envolve uma pessoa específica ou um grupo de pessoas específicas, ou seja, abrande indistintamente todos aqueles que estão sendo prejudicados pela omissão inconstitucional. Além disso, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, além de servir para os casos de inércia legislativa, também serve para os casos de inércia administrativa, ou seja, para enfrentar situações em que o poder público deixa de adotar uma providência de índole administrativo. Dito isso, podemos concluir que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação judicial de controle abstrato que tem como propósito superar a inércia legislativa ou administrativa, compelindo o poder público a praticar o ato necessário para observância de uma norma constitucional, ou seja, compelindo o poder público a editar a lei regulamentadora nos casos de inércia legislativa ou a adotar providências de índole administrativa nos casos de inércia administrativa. Note que a lei reconhece que os legitimados para ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão são os mesmos legitimados para ajuizar as demais ações judiciais de controle abstrato, ou seja, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e a argüição de descumprimento de preceito fundamental. Note ainda que a petição inicial deverá indicar a omissão inconstitucional imputável ao poder público. Bom, a omissão inconstitucional é a situação em que o poder público deixa de atuar em situação na qual a Constituição ordena, implícita ou explicitamente, que o poder público deve atuar. No caso, as espécies de omissões inconstitucionais são omissão inconstitucional total e omissão inconstitucional parcial. A omissão inconstitucional total ocorre na situação em que o poder público permanece absolutamente inerte, ou seja, não pratica em nenhum grau nada daquilo que foi ordenado pela Constituição. Por exemplo, a Constituição estabelece que o salário mínimo deve ser capaz de atender as necessidades de tais básicas do indivíduo e sua família, e também ordena que seja ditada uma lei fixando o valor do salário mínimo. Diante disso, suponha que o poder legislativo simplesmente não edite a lei fixando o valor do salário mínimo nem mesmo instituindo o salário mínimo. Nesse caso, estaríamos diante de uma omissão inconstitucional total, pois o poder público não praticou em nenhum grau nada daquilo que foi ordenado pela Constituição. Por outro lado, a omissão inconstitucional parcial ocorre na situação em que o poder público atua de forma parcial e insuficientemente, ou seja, permanecendo omisso quanto ao cumprimento integral daquilo que foi ordenado pela Constituição. Por exemplo, nessa mesma situação do salário mínimo, suponha que o poder legislativo até edite a lei, mas então nessa lei seja fixado o salário mínimo em quantia que garante apenas uma parte dessas necessidades vitais básicas. Nesses casos, estaremos diante de uma omissão inconstitucional parcial, pois o poder público até atuou, mas atuou de forma parcial e insuficiente para atender o comando constitucional. Note ainda que a legislação reconhece que a omissão inconstitucional pode decorrer de uma inércia quanto ao dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. A falta de providência de índole administrativa ou inércia administrativa ocorre quando o poder público não pratica o ato que é determinado pela norma constitucional, sendo que esse ato não tem a natureza de ato legislativo. Por exemplo, se o poder executivo não cria e não executa nenhum programa de política educacional, não está praticando o ato determinado pela norma constitucional que impõe ao poder público o dever de atuar em favor da erradicação do analfabetismo. Nesse caso, temos um exemplo de inércia de índole administrativa. Temos ainda a omissão quanto ao dever constitucional de legislar, que caracteriza a inércia legislativa. Nesse caso, uma norma constitucional, implícita ou explicitamente, ordena que o poder legislativo edite uma lei sobre aquele tema. Mas o poder legislativo não edita a lei regulamentadora e, com isso, inviabiliza a efetividade dessa norma constitucional. Para exemplificar, temos o caso de uma norma constitucional que estabelece que os servidores públicos têm o direito de greve desde que a greve seja realizada exatamente nos termos e limites definidos em lei. Supondo que o poder legislativo não edite a lei definindo esses termos e limites, ou seja, não edite a lei regulamentadora, estaremos diante de uma omissão quanto ao dever constitucional de legislar, pois é claro que há um comando da Constituição para que o poder legislativo edite uma lei sobre esse tema. Ainda sobre esse assunto, é importante compreender que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é um meio para assegurar a efetividade das normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia limitada são as normas constitucionais que têm como característica o fato de dependerem de uma lei regulamentadora para que consigam ter algum grau de concretude. São, portanto, normas constitucionais que dependem da edição de uma lei regulamentadora para que assim possam produzir efeitos concretos. Por exemplo, a norma constitucional que declara o direito à moradia é uma norma constitucional de eficácia limitada, pois essa norma constitucional não tem concretude por si só. Será necessária a edição de leis mais específicas para, por exemplo, criar um programa de habitação popular e assim tornar a norma constitucional mais efetiva. Então, ao declarar o direito à moradia, a Constituição implicitamente também está ordenando que o poder público edite uma lei regulamentando aquele tema. E se o poder legislativo não legisla sobre esse tema, a norma constitucional permanece com seu conteúdo esvaziado, ou seja, permanece sem efetividade. É exatamente por isso que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a guia adequada para garantir a concretude das normas constitucionais de eficácia limitada nas ocasiões em que ocorre a omissão do dever constitucional de legislar. Agora que compreendemos os contornos da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, vamos aprofundar no estudo dos efeitos da decisão que declara a inconstitucionalidade por omissão. Note que a Constituição estabelece que, ao ser declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente ou prazo para o órgão administrativo responsável pela omissão. Ou seja, se a omissão for imputável a um dos poderes, até mesmo como consequência do princípio da separação de poderes, o Supremo Tribunal Federal deve se limitar apenas a dar ciência sobre a inconstitucionalidade dessa omissão, o que significa que o STF não pode sequer estabelecer um prazo para que a providência seja adotada. Porém, no caso de uma omissão imputável a um órgão administrativo, o STF não apenas dará ciência ao órgão, como também fixará o prazo de 30 dias para que aquele órgão administrativo pratique o ato que está causando a omissão inconstitucional. Sobre esse tema, veja essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mesmo diante da omissão inconstitucional do poder público quanto à edição de atos normativos, o Supremo Tribunal Federal não poderá suprir a omissão inconstitucional, ou seja, não poderá editar os provimentos normativos que estão pendentes. No controle abstrato, o STF deve se limitar a declarar a inconstitucionalidade por omissão, não podendo substituir a atuação do órgão estatal inadimplente. Vamos recapitular. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma ação judicial de controle abstrato que tem como propósito superar a inércia legislativa ou administrativa, compelindo o poder público a praticar o ato necessário para que a observância de uma norma condicional ocorra. Ou seja, compelindo o poder público a editar a lei regulamentadora, nos casos de inércia legislativa, ou a adotar providências administrativas, nos casos de inércia administrativa. A falta de providência de indole administrativa, ou inércia administrativa, ocorre quando o poder público não pratica o ato não legislativo que é determinado pela norma constitucional. Por outro lado, a omissão quanto ao dever constitucional de legislar e ocorre quando uma norma constitucional implícita ou explicitamente ordena que o poder legislativo edite uma lei sobre aquele tema. Mas ocorre que o poder legislativo permanece inerte e assim incorre em uma omissão constitucional quanto ao dever de legislar. Ao final da ação judicial, o STF poderá, ou não, declarar a inconstitucionalidade dessa omissão. Se for eventualmente declarada a inconstitucionalidade por omissão, será dada ciência ao poder competente ou prazo para que o órgão administrativo supra essa omissão.